o salve salve meus presidiário é o zé pelé aí ó o zé pelé voltou para o presídio eita que o zé pelé gosta do presídio velho é que vem chegou uma gatinha aqui no presídio rapaz colocar aqui uma novinha aqui junto com os presidiário em essa aqui é a chefona braba em foi envolvida lá com tal mão branca aí ó parece que o tal mão branca tá aqui também né deixa eu ver se uma branca daqui ó tá aqui ó mão branca aí ó mão branca foi preso aí ó é tá é coligada de mão branca essa aí ó aquela coligada de mão branca aí ó só um segurancinha aí ó duas viaturas sair dos outros policiais aí tem coragem ficou sozinho aí ó o tal mão branca aí ó é mão branca não fala com ninguém já deu um burro no carinha ali já pegou briga com o cara e a novinha aí cara aí ó ninguém troca ideia com ela não hein e a novinha deu um chute no negócio do cara o cara ficou lá e caído chorando vai ninguém mexe com a novinha tu é doido velho aí ó é a coisa tá feia aqui ó a coisa tá aqui ó tá feia aqui no presídio aí tentou levar nós um presídio de novo não deu certo Zé Pelé foi fugiu mas levou um tiro de borracha mas foi coisou foi preso de novo toma aqui no presídio vem presídio vai precisando de reforma para isso aí velho que presídio é esse cara é um presídio aqui é uma lá cima aí tu é doido GPL aqui tá planejando a fuga para nós fugir cara onde tá fugindo aquele modelo é que negócio aqui tá doido velho rapaz aí ó vamos pular por aqui ó fazer um exercício Zinho aí tu é doido negócio aqui tá doido aí descansar um pouquinho aqui eu tô cansadão tu é doido é meu Zé Pelé voltou para a cadeia de novo a coisa aqui tá barril em coisa tá barril aí ó olha novinha lá fica só parado da onda né velho e o tal mão branca na fita aí ó mão branca tá na cola aí ó aí demorou mas a mão branca foi presa a mão branca não foi lá ó ó a mão branca foi velho cara foi aí velho é uma branca aí os dois caras não beijo ali ó ó aí ó a novinha lá que foi no rumo do mão branca lá a mão branca vai novinha que aí atrás hein Eita velho que negócio aqui é doido aí vamos vir aqui no bequinho vou vir aqui cagar vou cagar aqui ligeirinho tô querendo cagar aqui ó a gente vou cagar aqui rapidão né velho eu vou cagar aqui né não é ninguém aqui não tô cagando vai para lá rapaz que ela tá vendo cagar velho eu cheguei tá novinha velho eu vou cagar rapaz que é isso novinha tá doido aí não pode nem se cagar mais em paz nessa cadeia mais é que é isso aí aqui só vai ficar aqui só que vai cagar velho e hoje ela vinha tá vindo para mim para nós tá cagando é que é isso pai tu é doido aí a novinha fugiu velho e a novinha fugiu foi velho e a novinha fugiu cara parece que a novinha fugiu não foi a novinha fugiu parece foi velho que é isso a novinha sumiu velho assumiu aí ó é negócio aqui tá doido velho queremos nosso amor sem policialzinho da policial guardinha aqui que a nossa moça hein nós quer nossa moça aí policial nossa moça em nossa moça aí que o negócio aqui tá brava hein vamos com fome fome já então não fomos já isso aí nós quer nossa moça em nós quer nosso almoço e aí que nós aí você não vai invadir tudo aí e já foi lá embora a coisa ficar feia para vocês aí vamos entrar aqui ó tá outro negócio tá outro negócio é novinha aí e aí ó vai embora policial é tô conversando aqui com a rapaziada para nós tentar fugir para nós fugir e eu vou tentar roubar uma viatura que eu não falei que eu tenho que fugir a novinha ficou doido eu fui embolado na hora hein e aí quer fugir também novinha nós é para favela lá já foi que fugiu não quer novinha vamos bolar um plano aqui para nós tentar fugir vamos bolar um plano aqui galera trocando ideia que certinho para bolar um plano para fugir só tem só um guarda sozinho aí cara é hora nós fugir agora é hora nós fugir essa aí velho tem só um guarda sozinho aí ó vamos ver aqui ó disfarçadamente né disfarçadamente caminho normal caminho normal caminhando normal atenção policialzinho aqui de boa aí são policialzinho sozinho aí ó eu quero nosso jantar ainda na junta hoje não vai todo mundo aqui tá com fome todo mundo aqui tá com fome que a coisa tá feio nós tem fome policial nós tem fome nós tem fome seu policial aqui ó todo mundo junto aí ó botaram o presídio o voto todo mundo vota todo mundo presídio senão o policial queria atirar em todo mundo aí já foi nada ruim para nós é velho a coisa tá brava aqui em um segurança saiu ficou só um ali cara o cara tá dormindo na viatura velho o cara tá dormindo na viatura o outro foi lá mas no cara do cara ali tá andando em cima do muro no cara tá andando em cima do muro vamos tentar sair aqui ontem sair aqui ó e os caras tá ousado em tentando sair para conseguir pegar a viatura velho tentar pegar a viatura em tu é doida coisa tá feia em a corrida feia será que vão conseguir sair aí Zé Pélez conseguir sair será Zé Pelé Elisa está ligado Zé Pelé Elisa vou tentar vir aqui subir no muro aqui não tá subindo muro velho calma aí calma aí deixa eu ver se eu consigo subir na algum muro aqui para mim vir caminhando nesse muro aqui é melhor velho esse muro aqui é melhor né calma aí calma aí calma aí aqui ó andando por aqui andando por aqui andando por aqui ó para tentar pegar a viatura ali com o policial tá dormindo velho policial está dormindo velho olha aí velho calma aí calma aí calma aí calma aí calma aí velho eu quero ir lá para cima do presídio já consigo passar aqui para cima velho e lá para cima não dá para passar não velho mas eu vim aqui eita cai 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 velho que o policial tá dormindo velho policial tá dormindo na viatura onde tá pegar a viatura aqui velho policial que se dane né não velho conseguimos render aqui o policial velho bora todo mundo quem vai com nós quem vai com nós velho quem vai com nós velho e tá viatura sem gasolina já velho e aí quem vem com nós como é quem vem comigo quem vem comigo é quem vem comigo que vem comigo velho vai vai entra aí tá dormindo dormindo bora aí vai eita fuga ali em velho ainda conseguimos pegar a viatura aí conseguimos dar fuga conseguimos pegar uma viatura aí né velho fugimos com a viatura velho é doido velho vamos procurar uns carrinhos para nós pegar ali pegando uns carrinhos para nós pegar velho trocar essa roupa também né velho tu é doido mas também aqui é barril velho vamos procurar uns carros aqui ó pega esses carros aqui esse carro aqui velho hoje faz mão de gato esses carros caramba enquanto carro aqui enquanto carro aqui é faz mão de gato nos carros vocês aí faz mão de gato nos carros para agora todo mundo todo mundo pega os carros aí pega os carros para os carros para os carros vem essa porta aquele quem ele quer essa posta que essa pega poste pega poste velho vocês vão pegar qual carro aí qual carro você vai pegar velho gol quadrada velho quem tá com essa caminhoneta aqui é dele quem essa caminhoneta olha aí ó rapaz vou ficar com essa viatura vou levar para favela para desmanchar velho na moral vou levar essa viatura para favela para desmanchar que a fuga aqui foi barril velho todos fugiram do presídio velho alguns ficou ainda não sei se o policial acordou não é esse é pelé liso é pelé tá com a viatura na favela velho Zé Pelé é liso demais enquanto tem gasolina tô rodando velho vou dar rodando na favela velho se o moleque querem sentar fogo aqui em mim velho rapaz barrilha enquanto tem gasolina Zé Pelé tá andando velho todo mundo dando um rolezinho na favela velho cê é doido os policial moscou hoje velho os policial moscou é um presídio ali cara eu não sei os policial não quer trabalhar não tá nem aí velho tá entrega as baratas os presídios ali todo mundo consegue fugir de boa velho essa viatura velho aqui nós podemos quebrar tudo também vou arrancar as peças para vender ó motor roda banco aí ó saí no lucro é saí no lucro eu sabia que o policial ia vacilar o policial dormindo na viatura no ar condicionado não foi foi fácil render ele amarro as pernas mão e a era olha aí ó a viatura na quebrada velho é tudo na quebrada ó o cara que passa aí vai bater no fundo bate no fundo para o carro passar aqui velho será que passa tem que passar vai tem que passar então nem aí então nem aí né velho pode quebrar mesmo corola velho tu é doido velho pintado de preto aqui já foi aí ajuda aí velho carro travou eita velho eita velho o cara vou no posto ali vou no posto vou no posto velho o carro tá seco velho na rodando obra isso aí ó bora rodar bora rodar enquanto tá em um cheirinho dá para nós rodar né velho acabou a gasolina na viatura velho acabou a gasolina velho em toque em toque em toque em toque em toque em toque aqui em toque aqui ó vem tocar aqui ó vem tocar aqui para me pegar depois velho aí ó acabou a gasolina velho tu é doido secou o tanque do corola em velho acabou toda a gasolina cê é doido os caras aí os caras lá colocam para aqui agora tinha a poste lá os caras não pegou a poste colocam para aqui velho Zé Pelé é liso em Zé Pelé não fica preso não é o que lugar bom para se esconder velho para isso aqui ó tu é doido olha isso aqui ó tem esse bequinho aqui ó cê é doido Zé Pelé é liso demais hein vamos passar um barra aqui para nós em toque aqui já foi cara deixa o like deixa o comentário aí que Zé Pelé foi liso para você hein fugiu não sei se o irmão branca fugiu também Zé Pelé fugiu da casa da prisão cara roubou foi até uma viatura velho será que o homem é respeitado o homem é liso demais cara o homem é liso em Zé Pelé aí pá esqueça hein vou aqui pertinho do presídio ver se os outros fugiu velho é não tá possível nem é possível que os outros não conseguiu fugir né velho acho que fugiram também né só se eles moscaram e não fugiu velho porque a oportunidade foi boa viu uma oportunidade daquela para você achar de novo não acha mais não parceiro acha mais não será que eu consigo subir aqui nesse aqui velho eu não sei que isso é muito alto não consegue subir não né velho não vim por aqui ele não tem polícia né velho deixa eu ver se tem alguém no presídio aqui ainda velho cadê o presídio velho e vai ter um carro ali ó ó e não tô vendo ninguém no presente nosso que fugir todo mundo não foi bem e é que todo mundo fugiu do presídio é todo mundo fugiu cada um pegou seus carros aí aí cada um agora cada um por cima em cada um por si se vira agora vou tentar arrumar gasolina Zinho para colocar naquele velho e colora velho vou colocar no vovô rola da polícia ali tu é doido um coronavírus na favela eu sou respeitado demais eu vou tomar essa favela de mão branca Zé Pelé tomar favela de mão branca ainda eu vou tomar o trono dessa favela em você é doido deixa o like da deixa o comentário aí Zé Pelé chegou lá pano tudo em até a viatura Zé Pelé passou a mão né tamo junto falou valeu fui tá aparecendo dois vídeos aí clica no vídeo desse e continua assistindo o vídeo no canal mais diferenciado até os próximos vídeos no episódio do Zé Pelé no episódio 3 em será que vai ter episódio 10 20 e 30 tamo junto